Capítulo 18. Estabeleça um limite de tempo para obter sucesso. Estabelecer um limite de tempo para o sucesso é questão de preferência pessoal. Eu pessoalmente estabeleço um limite de tempo e sempre atinjo o meu objetivo antes que o limite de tempo expire. Estabelecer um limite de tempo é questão de expressar confiança. Você acredita suficientemente em si mesmo e no que está fazendo para fazê-lo acontecer? Tem coragem de dizer, vou conseguir isso em determinada data e sabe que será assim? As pessoas me dizem, no início você deve ter fracassado. Não, eu nunca falhei. Sempre obtive ou consegui o que queria. Muitas vezes me perguntam como, por qual sistema, por intermédio de quais deuses ou mestres. Meu sistema é o meu próprio. Não uso deuses, exceto o conceito de uma fonte criativa. Na minha religião existem somente três pessoas. Eu, eu e eu mesmo. Eu me conheço. Tenho fé em mim mesmo e no poder que sou eu. Parece arrogante? Não deveria. Pois esse conhecimento, uma vez reconhecido, não é arrogância nem humildade. Não é orgulho nem servidão. Apenas é. É uma consciência, um reconhecimento do eu colocado dentro dos padrões de tempo e espaço. É melhor não usar as ideias da parte 4 deste livro até você ser um adepto, ou seja, até ter plena confiança em si mesmo. Lembre-se de que não é provável que seja bem sucedido desempenhando apenas uma operação criativa. É muito melhor realizar a mesma visualização criativa durante um período fixo, uma semana, 10 ou 15 dias. Nos primeiros estágios, persistência é o que importa. Persistindo, será mais provável você conseguir uma resposta dos níveis subconscientes do que colocando todas as esperanças numa única tentativa. É especialmente importante que o iniciante não estabeleça limites de tempo nos seus objetivos. As razões para isso são muito complexas. Simplesmente concentre-se no seu propósito por um número fixo de visualizações e então aguarde os resultados, deixando que as forças naturais façam o seu trabalho pelos canais naturais que podem ter uma linha de tempo muito própria. Contanto que você deixe os canais abertos sendo positivo e esperando o resultado, algo deve acontecer.